Vale a pena lembrar aquela historinha, que não é historinha não, é real, daquela família que vivia no inferno. Tudo ia mal naquela casa, nada dava certo. Até que um dia o pai da família foi procurar aquele santo homem, monge. Aquele homem tinha o dom das visões, o dom das curas. Muitas e muitas pessoas iam até ele, e aquele homem foi também. Final da tarde ele já tinha tomado umas cachaças, mas mesmo foi. Quando chegou a vez dele, o padre disse, pois não meu filho, você tem algum problema? É claro que eu tenho problema, se não tivesse problema eu não estava aqui. Só acho que eu ia me humilhar a vir aqui se não tivesse problema. Sim filho, e qual é o seu problema? O meu problema é a minha família. O seu padre, a minha família é o inferno. Se o senhor não conheceu o inferno, está convidado fazendo visita lá em casa. Lá em casa tudo está errado, nós só temos dívida. É pobreza em cima de pobreza, a minha mulher vive doente. Vive tomando remédio. Meu filho mais velho fuma maconha. Tem um cabelo aqui assim, uma estalta desenhada no braço, tem uma cabelo. A minha filha já teve uns cinco namorados. O meu menino mais novo foi expulso de três colégios. E agora está fazendo hoje, seis meses, nove dias e três horas, que a minha sogra está morando lá em casa. E eu não aguento, então eu acabo tomando as cachaças. Eu vim aqui que falava pra mim que o senhor tem umas mãos milagrosas aí. O senhor vai fazer uma reza em mim. Aí o padre pôs a mão na cabezinha e começou a rezar. Falou, filho, estou tendo uma visão. O que o senhor está vendo? Filho, estou enxergando que na sua casa tudo vai mal. Falei, isso aí, isso aí, eu falei pro senhor. Isso aí, isso aí é verdade, o que eu mesmo falei. Filho, o problema é muito sério. Nossa, é tão sério que eu não sei se eu tenho coragem de falar. Ô, o senhor fala, pelo amor de Deus. Pode falar que eu estou preparado. Não, se for o que eu estou pensando, o senhor fala que eu mato ela e ele. Eu mato sim. Porque é isso que ela não quer eu. Não, não é nada disso, não. Filho, dentro da sua casa vocês estão cometendo o maior pecado da face da terra. Por quem é, meu irmão? Vocês estão cometendo. Mas que pecado é esse? Filho, eu não sei se eu posso falar. É um pecado que eu... Pelo amor de Deus, o senhor vai me deixar mais nervoso? Filho, o pecado que vocês estão cometendo dentro da casa de vocês... Eu não sei nem se tem saída. É o pior de todos os pecados. Então, pelo amor de Deus, o senhor fala lá que não é resolve. Eu não sei se eu deveria, mas eu vou falar. Dentro da casa de vocês, o maior pecado que vocês cometem é não reconhecer Jesus Cristo que vive lá. Jesus Cristo vive lá em casa. Vive. Filho, Deus é amor. Deus mandou Jesus Cristo para salvar a humanidade. A humanidade matou Jesus. Isso aí eu vi mesmo no filme da televisão. Mataram ele lá. Mas Deus mandou Jesus Cristo de volta à terra. Não estou sabendo, não. Mandou. Para não ser eliminado, ele veio disfarçado. Ah, então ser disfarçado, aí como é que eu ia saber? De fato, filho. E ele está disfarçado em um dos membros da sua família. O senhor está falando. Lá em casa? Ah. O senhor só pode olhar aí na Bíblia o endereço, não é lá em casa. Filho. Um de vocês é o próprio Jesus Cristo disfarçado? Mas, então quem é? Ah, aí que está. Vocês têm que descobrir. Como vocês não descobriram ainda, vocês estão tratando mal um ao outro. Logo, estão tratando mal Jesus Cristo. Quem trata mal Jesus Cristo, tudo dá mal. Vai mal. É isso, então. É, filho. Eu vou resolver esse problema. Foi para casa e reuni uma família. Falei, gente, nós temos aqui um problema muito sério para resolver. Eu tive essa tarde em umas santas conferências com os santos monstros das santas mãos. E ele falou que um aqui é o próprio do nosso Senhor Jesus Cristo que está disfarçado aqui em casa. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Pode falar. Eu estou preparado para o pior. Pode falar. Quem é? Falei, o pai bebeu. Não, não, não. Eu tomei um golinzinho, mas eu estou consciente do que eu estou falando. Quem é? Quem? Pode desembruxar logo. Ninguém se apresentou. Ele telefonou para o... Alô, a sua mãe? É eu? É. Olha. Eu fiz uma pesquisa aqui em casa. Não é aqui, não. Houve um engano do... Ah, é? Sei. Aqui. Sei. É. Então está certo. Ele falou que é aqui mesmo. Esse homem nunca enganou. O menino dele mais novo chegou e falou assim ao pai. E se for a avó, pai. Falei, meu... Meu, nosso senhor. Eu tinha pensado nisso, meu. Tomara que não seja. Porque eu tenho tanta raiva dessa, velha. Onde se viu os paralelos? Meu filho, isso é uma blasfêmia. Você sabe por que foi que Pedro negou o senhor três vezes? Mágoa dele ter curado a sogra dele. Agora, agora você vai falar... Como é que um tribofudo esse pode ser Jesus, rapaz? Meu filho, eu quero que você aprenda desde pequeno. Sogra. A gente deve gostar de sogra igual eu gosto de cerveja. Geladinha em cima da mesa. Então vai ver, é o pai. Aí foi a vez da sogra. Fala, deve ser. Eu fico imaginando para a cara de um bugio desse. Jesus Cristo... Qual é o capítulo da Bíblia? Será que fala que Jesus Cristo era um... Sem vergonha. Pingusso. Homem que não vale nada. Eu nunca fui com a sua cara, seu medonho. Desde que eu te vi a primeira vez, eu queria... Eu tentei impedir que a minha filha casasse com você. Para. Repete que o senhor falou. Eu tentei impedir que a minha filha... Muito obrigado, minha sogra. Eu não sabia que eu só tinha esse valor. O senhor tentou me impedir de entrar na desgraça. Então talvez seja uma mãe. Ah, deve ser. Deve, deve ser. Inclusive, acho o capítulo da Bíblia que fala aí do quindaste. Aonde que tinha quindaste para levantar a cruz? Porque uma cruz para aguentar a sua mãe com esses 300 quilos só se fosse de ferro, sementarada. Jesus Cristo curava todas as doenças. A sua mãe, ela tem tudo quanto é doença. Então vai ver que é o mais velho. Ah, deve ser. Deve ser. Imagina Jesus Cristo na cruz com uma caveira desenhada no braço. Gente, vocês estão ofendendo o nosso senhor. Jesus fumava maconha? Então é a menina. Deve ser. A roupa que ela usa é até parecida mesmo com a roupa que o Cristo estava na cruz. Então é o Juninho. É possível, possível. É possível, porque Jesus Cristo com 12 anos estava lá no templo discutindo com os doutores. Essa pequena anta aqui. Ela já foi expulsa de três colégios. Deve ser Jesus Cristo. Ah, bravo. Sei. Eu vou sair. Eu vou esplanecer a minha cabeça. Aí foi para o boteco. Pegou. Olha, me bota aí um copo. Deixei. Tapou o nariz. Aí o cara falou assim. Por que ele sempre, quando toma uma cachaça, ele tapa o nariz. Ah, é porque ele gosta da pinga pura. E se ele sentir o cheiro, já dá água na boca. Ele não quer misturar com nada, nada, nada. Aí, vamos. No outro dia, ele foi trabalhar. Pensativo. Chegou de noite em casa. Família pensativo. O menino veio, né? Criança, né? A mãe que mandou.